Mas eu quero primeiro contextualizar os senhores e as senhoras, o que nos levou a essa iniciativa da máscara roxa e torná-la, além de uma campanha, um projeto de lei que agora estamos sancionando. A ONU, senhoras e senhores, constatou que com a pandemia, os casos de violência contra as mulheres aumentaram no mundo todo e o nosso Rio Grande do Sul, infelizmente, não está desassociado dessa realidade. Então nós conseguimos elaborar uma campanha, que agora virou uma lei, lançamos ela efetivada, funcionando, governador, porque a partir da adesão das farmácias, das seis redes, nós constituímos uma rede de mais de 1.400 farmácias, que estão presentes em boa parte dos municípios do Rio Grande do Sul. Tem pelo menos 20 casos de denúncias feitas através do projeto. Já tem, inclusive, dois casos de prisão em flagrante, motivados por termos recebido denúncias através desse projeto. Então parabéns ao deputado Edgar Preto pela iniciativa, que agora se converte em lei. Para enfrentar a violência contra a mulher, peça máscara roxa. Uma campanha Refor She, eles por elas, pela segurança das mulheres.